Agora a gente vai ver um encontro emocionante, que foi registrado pela Santa Casa, lá de Presidente Prudente. Uma dona de casa de 29 anos, que estava grávida de 26 semanas, teve Covid-19 e precisou ser internada. Com o quadro agravado, os médicos acharam melhor fazer o parto do bebê, que ainda passou por uma cirurgia depois do nascimento. Agora, depois de tanta preocupação e ansiedade, a mãe pôde finalmente segurar o filho no quadro. Veja só. As imagens do encontro emocionante foram gravadas pela equipe do hospital. Depois de três meses, a mãe não consegue esconder a ansiedade de poder ver o filho pela primeira vez. Eu não consegui ver ele antes, porque eu não tinha condição de encarar uma viagem de Assis até Prudente. Eu não conseguia ficar sentada por muito tempo, por conta da escara. E eu não tinha movimentação, eu tinha muita dor. Agora tudo que foi melhorando, tudo está progredindo bastante. E eu consegui agora, graças a Deus eu já sabia que estava perto dele ter alta, porque ele também estava respondendo super bem aos tratamentos aqui. E hoje chegou o dia. Então veja a hora de dar um cheiro. Cristiane Colombo Bonato, de 29 anos, contraiu a Covid-19 durante a gravidez e precisou ser internada na Santa Casa de Assis. Em poucas horas, o quadro se agravou e ela teve que ser entubada. Foram 44 dias hospitalizada. Por questão de segurança, a gestação de apenas 26 semanas foi interrompida. Os médicos decidiram fazer o parto, mesmo com a mãe debilitada. Eu fiquei muito confusa no início. Tanto é que a primeira visita que eu lembro que o meu marido foi fazer pra mim, eu perguntei pra ele quantos filhos a gente tinha. Porque os meus sonhos que eu tinha quando eu estava entubada, era referente a parto. Eu sonhava que eu tinha um monte de filho. Eu tinha um monte de filho. Mas era sempre com parto, com parto, parto e hospital. Os sonhos que eu tinha eram com hospital. Então quando eu acordei, eu não sei se as enfermeiras já falavam pra mim antes que eu tinha um filho, que eu tinha passado. Porque quando eu fui acordando foi tudo muito natural pra mim. Eu não tive nenhum tipo de desespero, eu não tive ansiedade. Eu não tive, meu Deus, onde eu tô? Sabe? Não, eu fui muito assim, eu fui acordando. Eles faziam muita chamada de vídeo comigo quando eu estava acordando. Eu não lembro das chamadas de vídeo, eu sei porque me contam. Depois do nascimento, a criança que pesava apenas 900 gramas foi trazida para a Santa Casa de Presidente Prudente. O menino recebeu o nome de Heitor, foi levado para o setor de cuidados especiais e com apenas 30 dias de vida, teve que passar por uma cirurgia. O procedimento foi realizado para fechar um canal arterial no coração do bebê. No momento em que a gente estava vivendo de causa, onde todos já estavam estafados e cansados de tudo que estava acontecendo por conta do Covid, ele veio dar uma injeção de coragem, de fé, de amor e mostrar para a gente que o trabalho em equipe, ele supera qualquer coisa e que o amor é o melhor medicamento. Na saída do hospital, Heitor também foi recepcionado pelo pai e pelos irmãos. Depois de tantos imprevistos, a família voltou para casa com a certeza de que tudo valeu a pena. A gente foi separado muito brusco, né? A médica disse que o estresse que eu senti, a ansiedade que eu senti tudo antes dele, ajudou bastante ele também, porque ele já estava desconfortável lá dentro. Então ajudou ele a sair e, tipo assim, já naquela adrenalina também, porque ele não estava muito... Ele estava sentindo tudo o que eu sentia, né? E eles falavam que eu tive muita crise de ansiedade. E agora eles vão continuar caminhando junto na recuperação e no restabelecimento dos dois. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já está dando, né? Mas que momento emocionante, né? Olha só, tanto que todo mundo lá da equipe, filmando, é realmente uma emoção muito grande. Que Deus abençoe vocês e que esse processo de recuperação seja ainda melhor por conta aí dessa aproximação, viu? Muito amor, muito carinho para todos vocês. Valeu. E obrigado aí a toda a equipe do Hospital de Presidente Prudente, né? Por estar fazendo o bem aí para a nossa sociedade, se esforçando cada vez mais para ter momentos como esse, né? De felicidade. E a gente tem que destacar, né? Porque tantos momentos tristes que a gente viveu desde o ano passado, né? Ter um momento de alegria desse é muito especial. Bom, tchau.